Olá, eu sou Leandro Alarcón e estou chegando com mais um Documentação, seu programa de lazer e informação de todos os domingos. Nós estamos apresentando a série Obra Revelada, produzida pelo Instituto Itaú Cultural do Brasil para o Canal Futura. São documentários em que pessoas de profissão, formação e perfil diferentes e que não estão ligadas profissionalmente ao universo das artes plásticas, contam o que sentiram se deparar com certas obras de arte. No programa de hoje, o terceiro, o consultor da série, o professor Jorge Colli, conversa com a ginasta Daiane dos Santos e com o poeta e jornalista Fabrício Carpinejar, ambos gaúchos. Vamos ver. Oi, Daiane, você nasceu aqui em Porto Alegre, não foi não? Eu sou, sou gaúcha, sou daqui da capital, sou de Porto. Você criou aqui? Me criei aqui. E você escolheu esse prédio lá, o gasômetro? É, eu escolhi a usina porque a usina, acho que ele mostra bem toda a cultura, né, de Porto Alegre, tem teatro, né, tem galeria de arte, tem cinema lá dentro e eu acho que ele envolve todo tipo de público também. Então isso é muito bacana. Hoje a gente está aqui num domingo e você vê muitas pessoas aqui. É verdade. Você costumava vir aqui quando você morava aqui? Costumava. Faz seis anos, na verdade, que eu estou morando em Curitiba agora. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui na usina. É bom para a gente matar saudade, né, de ver um pouco da nossa história, de relembrar um pouco da infância também. Você vinha e o que você fazia aqui? Vinha para, para, que tipo de atividade? Que tipo de atividade as pessoas fazem aqui dentro do... Na verdade, a usina, ela tem galerias, né, às vezes tem alguns artistas que vêm expor as suas obras aqui. Então acho que é a oportunidade das pessoas terem uma cultura diferente, né. Verem telas, ver um pouco de cinema também. E teatro. Teatro também. Vem por causa do pôr do sol também. Pôr do pôr do sol, né. Do Guaíba, que é aqui na frente. Então acho que as pessoas vêm porque é um lugar muito gostoso de passear e de visitar. Você estava me falando lá no táxi, a gente estava conversando, que finalmente o cinema é a coisa que mais, no fundo, interessa as pessoas, né, do ponto de vista das artes. Era isso que eu entendi, mais ou menos? É, na verdade, eu acho que o cinema é a forma de cultura que hoje em dia as pessoas mais vêm, né. Eu acho que é difícil de hoje em dia você ver, eu acho que todos os tipos de público, né. Estou dizendo desde a criança até o idoso ir assistir, né, tipo uma peça de teatro. Hoje em dia é mais raro de você ver as pessoas assistindo. É uma exposição de quadros, de telas. E aí reúne tudo isso, na verdade, né, todos esses elementos. É, a usina abrange tudo isso. Então, também está sendo feito, eles estão estudando isso ainda, para fazer o teatro Elis Regina aqui dentro. É uma homenagem a Elis Regina que eles querem fazer dentro da usina. Mas ainda está sendo estudado essa hipótese ainda. E, independente dessas coisas que tem dentro do teatro, o prédio ali mesmo, a chaminé, tudo isso, você gosta? Como é que é? Gosto. Era uma usina elétrica, né, antes aqui. E em 1989 que eles transformaram o prédio realmente num centro, num polo cultural. Num centro cultural. Então, se você vê o prédio, você vê essa caldeira enorme de 100 metros de altura que foi feita, então, daquela época. Então, é muito diferente, eu acho, de uns outros prédios. Você vê que a arquitetura do prédio é antiga, né, mas está bem conservada. É, está bem. E a gente vê as datas lá, né, 1926, 1927 e o raio da eletricidade ali da usina elétrica é bem legal. E isso também porque não é mais uma usina, virou um centro cultural. Mas fica a lembrança, né, fica uma espécie de continuidade daquilo que foi, que não é mais, mas que continua de uma certa forma, de uma certa forma sendo. Eu acho que tem o prédio que conta a história de tudo o que aconteceu, né. Tem o passado, se você vê, tem os postes elétricos perto ali mesmo, saindo do prédio. Tá vendo? As partes verdinhas ali, ó. Ah, aquelas estruturas que saem de dentro. Sim, que saem do prédio. Que eram aquelas estruturas ainda antigas que foram ali conservadas. Então, muita coisa foi conservada do prédio antigo ainda. Eu acho que eles fizeram uma reforma do prédio, mas eles quiseram, como eu posso falar, manter a estrutura original do prédio. Não fizeram muitas mudanças. E as lembranças, né, do que era. Eu acho que é importante isso, né, as pessoas saberem a história do prédio, saberem o que era a usina antes, né, que hoje é um polo cultural, mas que antigamente foi uma zona elétrica. E tem uma outra coisa também que é muito, muito legal, é o lugar que ele está. Porque aí, puxa, tem o... Tem o Guaíba, aqui na frente, que eu acho que é uma coisa que marca muito o Porto Alegre. Acho que todo mundo que fala de Porto Alegre não tem como falar do Guaíba e do Porto Sol, né? Vendo que hoje está nublado, né? Mas o pessoal da equipe filmou ontem o Porto Sol, então a gente vai terminar a nossa conversa com esse Porto Sol que você queria mostrar, que hoje está nublado e que não dá pra ver. Mas hoje estava bonito. Então a gente não vai ter esse Porto Sol, mas eles lá vão ver no final, de ver um pouquinho no final. Mas eu vou convidar também, quem quiser vir a Porto Alegre pra ver o pôr do sol de perto, né, de ter a oportunidade de ver que vem a Porto Alegre, que as pessoas não vão se arrepender, que Porto Alegre é lindo. É lindo mesmo, né? Lindo, lindo, lindo. Você tem uma, vamos dizer, uma lembrança sua, assim, de infância, uma lembrança legal de infância, nem que não seja ligada ao gasômetro, mas ligada à cidade, alguma coisa assim de Porto Alegre. Você tem alguma coisa que você lembra? Ah, eu acho que eu lembro de tudo de Porto Alegre, das ruas, eu acho. A gente ia bastante no Planetário, que é outro centro daqui também. Tem a Casa de Cultura Mário Quintana, que tem peças de teatro, né? Indústria, tem escolinha de música, né? De canto, de dança. Então, tipo, Porto Alegre tem muitos centros culturais, assim, tem, a história de Porto Alegre é bonito, muito bonito, bem bacana mesmo. Muito bom. Olha, e aqui, bom, a gente, a gente conversou, você disse que vinha centro, você fez alguma atividade náutica, tipo barco aqui no Rio ou nunca fez nada? Quer dizer, mais ou menos, eu tenho um amigo, que é daqui de Porto, que faz vela, né? É isso, a gente vai no Jangadeiros, que é um clube daqui, e aí ele me levou pra andar de barco e tudo, e eu era do União, que é um clube daqui também, que é um clube de remo, então, tipo, direto, eu tava pelo Guaíma. Eu tô dizendo isso porque a gente tá vendo que o Rio virou uma espécie de lugar de lazer também, né? Também, também. Porque tem os barcos de passeio turístico, tem os, como é que chama aquilo, os jet skis, perdão, os jet skis, e, então, virou um conjunto, né? Parece que tem uma, tem a água, tem a terra, tem o... Parece que tudo fica interligado. Exatamente, o prédio com as atividades culturais, tudo junto, ficou uma coisa boa mesmo, né? Os passeios de barco são bem comuns, assim, aqui, né? Tem o passeio que vai pelas ilhas, passa pela ilha da Pintada, né? Então, as pessoas gostam bastante de fazer esses passeios, assim. É bacana, é bem legal, assim, só que venta um pouco, né? Porque a gente procura fazer mais a tardinha mesmo, que eu acho que é o horário mais bonito que as pessoas gostam também, né? Ó, a gente tem aqui um barco bem do nosso lado, de turismo. Como? Um barco de turismo bem do nosso lado, cheio de gente. É, é. Como você falou também, o pessoal que anda de jet ski, você vai ver bastante barco do pessoal de lancha, de vela, né? Eu acho que tem que ser mesmo, acho que as pessoas têm que aproveitar, né? Eu acho que se você tem um lago como o Guaíba na sua cidade, eu acho que você tem que aproveitar mesmo. Tem o outro lado da cidade, que é o lado da Zona Sul, que as pessoas estão mais próximas mesmo do Guaíba, que tem um calçadão, né? E isso é formidável, porque você tem a beleza da paisagem, tem a oferta do rio, as pessoas se divertindo lá, os jet skis e aqui tudo. Depois esse prédio que é muito bonito, antigo, cheio de lembrança e dentro do prédio uma porção de atividades também, né? Então tudo forma um conjunto bonito. E o prédio também, o que eu estava vendo outro dia, porque eu vim aqui em Porto Alegre umas vezes, não conheço muito, mas o que eu estava vendo é que de vários pontos da cidade, a gente vê a chaminé. E a impressão de que é uma espécie de ponto de referência visual, né? Uma coisa que você se localiza pela chaminé, né? É que tipo, acho que se você for perguntar para as pessoas, onde é o melhor pôr do sol, as pessoas vão me dizer no gasômetro, e aí onde fica marcado? Se você vê a chaminé de 100 metros, você fala, é lá, está vendo uma chaminé gigantesca? Então é ali. E aí Legenda Adriana Zanotto Boa tarde! Ele adorava chapéu, na década de 70, meu pai nem conta. Ele esqueceu o chapéu, tiveram que voltar toda a viagem para pegar o chapéu. Uau! Ah! Esse crista... É essa aqui que eu sou apaixonado. Esse aqui? É, a idiota. É um quadro ruivo. É um quadro ruivo? Ruivo de sol. Gosto muito dessa sensação do Iberê. Que é uma sensação de solidão eufórica. É tão triste que a pessoa começa a rir. Tem algo assim. É o bipolar. Tu olha bem bipolar. Eu olho idiota. É aquela capaz da mais funda depressão. E é capaz da mais severa alegria. E de um momento ao outro, de um instante ao outro. E o corpo, o corpo dela parece que tem mais relevo do que o mundo. Tu vê a bicicleta. E a bicicleta? É quase um croquis, né? A rapidez ali. Assim como a cadeira. E a bengala. É, a bengala. É quase que tivesse a mesma densidade. Já o corpo, não. E tem algo que é da infância, eu acho. Mas é uma infância que a gente só encontra na velhice. No rosto, nos olhos, nos olhos. No rosto. No rosto. No rosto. Esses círculos, essas perais que giram no rosto sempre das figuras do Iberê. É como se fosse um desvalio. É como se tivesse movimento. Se tem alguma coisa em movimento nesse quadro, é a mão e o rosto. O rosto é aquele... Tem até um pouco da... da... daquela idiotice mesmo. Pura. Aquela pessoa que ri sem saber por quê. é... Sabe a risada do esquecimento? De quem esqueceu, de quem teve, por exemplo, amnésia. Porque tu percebe que parece que é um corpo tão cheio de passado, mas é um rosto tão desmemorado, é um rosto tão flutuante, tão leve, tão inconsequente. é muito inconsequente. É muito inconsequente. E... e não terminado. É como se não tivesse terminado. O rosto é o que tem mais relevo. É o que tem mais relevo. É o que tem mais relevo. Tem mais matéria. É o que tem mais cor. É... É o que tu consegue enxergar porque tá em movimento. Né? E o pescoço entra junto. O pescoço não traz elegância. Porque o pescoço costuma trazer elegância. O violino tem pescoço. O violoncelo tem pescoço. E é como se fosse algo... Como se fosse uma fronteira do corpo, o pescoço ali. Tu já tá entrando num terreno mais mágico, um terreno mais... mais místico até. Eu gosto dessa ideia do... do... do Iberê. Que eu acho que não são figuras excluídas. São figuras que estão na distração de Deus. É como se... Não sei Jorge. É como se... o Iberê acreditasse em Deus, mas... mostrasse a distração de Deus. Que Deus também dorme. Deus também cesteia. Deus também descansa. E essas são as... os personagens... do descanso de Deus. Aqueles que tem que suportar sozinhos. Aqueles que tem que aguentar... essa é a sardência da existência. Porque tu olha pra... pra idiota... parece que ela... não sabe o que ela viveu. Não sabe a gravidade que é viver. Tem um... um mundo cósmico lá atrás. Uma espécie de... buraco cinzento. Uma abertura lá. Sim. Que parece que ali... está por abrir um outro rosto. Parece que está por abrir um outro rosto. É. E é quase na altura. É como se fosse um... uma escolta, uma... ao mesmo tempo... uma escolta e o avesso... porque ele é todo liso... achatado. Isso. Bonito isso. É... como se fosse um avesso do rosto. É... uma espécie negativa. Porque... inclusive... aquela órbita... deslocada... combina muito mais com o corpo... do que esse rosto. tem muito mais a ver com o corpo. E gosta desses referenciais que ele usa... que são... as bicicletas... que são... veículos da solidão. Aham. Porque a bicicleta é para a solidão. É... a bicicleta é... é como se fosse a natação do vento. É. Se tu tivesse que nadar no vento... tu usaria... qual veículo? A bicicleta? E você pode sair em turma... que você está sempre sozinho na bicicleta? Sempre sozinho na bicicleta. E mesmo quando tu está levando alguém na galupa... tu está ali, né? Sempre. Solitário. E tem... o que eu... o que eu gosto... pra mim o Iberê... o maior pintor brasileiro... porque ele essencializa... é só osso. É só osso. Aliás... você conseguiu transformar carne em osso... mas é... da mesma forma que ele consegue... percebe a pincelada dele... tu consegue ver aonde ele tocou. É... É um pintor que a gente percebe... Esse mundo é largão, né? Tem essas pinceladonas enormes... e depois aqui é tudo cheio de engrovinhamento... de coisas minúsculas de... Mas tu sabe como que ele toca... é... É... Ali como... sei lá... metáfora... pôr do sol vermelho... sei lá... uma linha vermelha... um incêndio... lá atrás... e... eu não sei como que ele fazia... esse quadro... mas a sensação... é que... parece que o quadro foi feito deitado... é... é... não... não é um quadro que foi feito de pé... tu percebe pela... olha aqui... pela... pelo rastro... é um quadro dormido... não duvido... não duvido que o artista não tenha... se ajoelhado... nele... para fazer uma coisa... é... posso estar totalmente equivocado... mas a impressão é essa... né... e tem um equilíbrio... tremendo... porque se a gente vai se afastar muito do quadro... se a gente olha, por exemplo, daqui... tem um equilíbrio imenso... ele não perde a força... ele fica até muito mais bonito... é como se estivesse avançando... é... e a paisagem se constitui mais... de longe... exatamente... é... a sensação... a sensação... é que é um quadro vivo... que está vindo para cá... ela está prestes a se levantar... parece... assim... não é que a gente está longe... aham... ao mesmo tempo que quando a gente está muito perto... ela está numa imobilidade de chumbo... de âncora... ela está parada... parece que nunca vai sair dali... não é que a gente se distancia do quadro... ela vai avançando... parece que ela está... está num repente... ela se torna mais imprevisível... e a gente consegue perceber melhor aquele... aquele rosto... o avesso do rosto... lá no fundo... isso... que parece... parece aquelas... é... cavada... não... e parece mais um conglomerado de edifícios... que tem alguma coisa ali... não sei se você está vendo... ah... sim... sim... claro... 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 estou vendo... é... 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 funciona como se fosse... é... é... é como se fosse uma cidade invisível... olha... é uma cidade imaginária... muda ali... claro... você é de imaginar... uma cidade fantasma lá atrás... exatamente... é bem isso... é como se fosse uma cidade de fantasma... que é uma percepção... que a gente só tem ao fundo... é... que a gente nunca vai ter ao perto... e aí... muda todo o quadro... porque... não é que a gente fica ali... diante dele... na carne... na exposição... a gente não repara... a gente pensa que é um deserto... a gente pensa que é devastação... não é que a gente vê de longe... a gente percebe que é um quadro habitado... não sei como ele conseguiu fazer essa mágica... mas é impressionante... e aí... e até a própria bicicleta... parece que não pertence mais... a idiota... pertence àquela cidade... é... é... faz parte... faz a junção... faz a junção... parece que... parece que aquela cidade é meio passado... é... memória... lembrança... é... incrível... e pode ter realmente... essa linha tênue entre passado... essa porção do quadro... esse continente... perdido... e futuro... ser mais morte... mais fim... mais... só o punhal... né... e a superfície tem brilhos... tem brilhos... e são brilhos estratégicos... aquela luz que estava falando... meio prateada... apesar da cor quente... e do vermelho... tem... na superfície tem brilhos... e o cinza... praticamente... ele vem do... do chão... né... o cinza é meio lágrima... é... 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 não que não tenha sido fogo um dia... mas parece que ele vem... vem do chão... é... é uma fuligem própria de quem andou muito... lá naquele... naquela... naquela... naquela mancha direita que a gente estava falando... tem... uma... intrusão leve... de azul... de vermelho... né... ali em cima... que são... que dava aquela miragem... do rosto... do avesso do rosto... é... que é... 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 é a única... conotação diferente mesmo ali de... cromática do quadro... é... é... mas sempre que é o... que é o... que é o... que eu vejo... a idiota... eu me lembro um pouco daquele julgamento do Franz Bacon... ah... aquelas figuras... expostas... julgadas... definitivas... como se tivesse esperando uma sentença... ou como se... ela tivesse cometido um grande crime... e não lembrasse do que fez... e... a alegria dela... chega a ser uma afronta... é... 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 ela não sabe do que fez... ela delira... com... não tem nem ideia... mas as pessoas sabem o que ela fez... o que torna... o... o riso dela uma provocação... é como se nós soubéssemos mais dela... e eu que não sei nada dela... parece que eu sei muito mais dela... do que ela de mim... e do que ela de você... e do que ela de si própria... é... ela de si própria... não é fantástico isso? fantástico... Fabrício... muito obrigado... que isso... eu que agradeço... é... 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 que ela de me deu ao... oli... é... para... isa... é... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.